O grupo de elite da Polícia Federal atuou no cumprimento dos mandados de busca e apreensão. A casa, localizada em um condomínio fechado em Brasília, foi um dos alvos. Ela seria de um homem considerado como chefe da organização criminosa. Foram encontrados vários carros de luxo e muito dinheiro, aproximadamente 217 mil reais. 50 pessoas faziam parte de um esquema criminoso que deu à União um prejuízo de 10 milhões e 600 mil reais. Segundo a Polícia Federal, o chefe da organização criminosa era um empresário do ramo farmacêutico que não tinha formação na área. E tudo começava com os criminosos que compravam farmácias cadastradas no programa federal Farmácia Popular. Geralmente, as escolhidas eram farmácias pequenas que estavam quase falindo. Por isso, a negociação com o dono ficava muito mais fácil. Depois disso, fechavam o comércio e começavam a comprar remédios de forma fraudulenta. Esses remédios eram cadastrados e custeados pelo Fundo Nacional de Saúde. Pegavam estabelecimentos já com crédito junto ao Ministério da Saúde. Mediante o ardil, faziam o convencimento dos donos que estariam passando por dificuldades financeiras para aquisição das farmácias e o repasse integral das senhas tanto dos bancos como dos sistemas do Ministério da Saúde. A compra era feita com nomes, CPFs e CRMs aleatórios. A suspeita é que os criminosos tenham desviado dinheiro do programa por pelo menos quatro anos. Todos os valores eram retidos pelo estabelecimento e a organização criminosa, fazendo uso de técnicas de lavagem de dinheiro, de branqueamento de capitais, retiravam os valores da conta dessa farmácia, transferiam para ou pessoas físicas envolvidas no esquema, faziam saques na boca do caixa ou transferiam para contas de outras empresas que já haviam sido adquiridas pela organização criminosa. A Polícia Federal pediu a prisão temporária de três pessoas, mas a Justiça não acatou o pedido. Ainda assim, o empresário que chefiava o esquema foi preso em flagrante por porte legal de arma de fogo e posse de anabolizantes. 16 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Mato Grosso, Paraná, Goiás e no Distrito Federal. O bloqueio de contas e sequestro de bens dos principais envolvidos foram feitos no valor do prejuízo dado à União. O prejuízo já contabilizado de 10 milhões e 300 mil reais.